É, falando em infinito, projeto novo, projeto infinito, com grandes participações também, você trouxe junto aí no projeto Bruno Imarroni, Alexandre Pires, o Periclão, que não pode faltar do seu lado, o Bruno Cardoso, o Bruno do Sorriso Maroto, Mariana Rios também, você regravou também aquela versão do Exalta, Viver e Sentir, com a Mariana Rios, uma versão nova, me conta mais desse projeto infinito também. Pois é, só participações especiais, pessoas fazem parte da minha vida, né, cara? Como você disse, o Pericão faz parte da história, é um dos grandes amigos que eu tenho na vida, e para gravar esse álbum, que eu considero o álbum mais importante da minha carreira, eu tinha que ter o Periclis do meu lado, até porque eu quero sempre ele nos momentos mais importantes da minha vida. É, cantamos juntos, Preciso Desabafar, uma música que nós gravamos no Exalta em 2007, e foi um grande sucesso. Tem o Alexandre Pires, que serve como referência para mim até hoje, é um dos grandes amigos que eu tenho, apesar de hoje a gente ser íntimo, de eu frequentar a casa dele, ele frequentar a minha, nossas famílias serem amigas, é um cara que eu tenho um respeito muito grande, sou fã, só sou quem eu sou, porque eu cresci vendo o Alexandre, então, ter ele comigo mais uma vez é uma honra muito grande, cantamos Que Saudade, uma regravação de 2005, é uma música que eu tive o prazer de compor e que foi gravada pelo Exalta. Também tem o Bruno Imarroni representando essa minha veia da música do interior do Brasil, porque eu sou nascido em Presidente Prudente, interior de São Paulo, sou criado em Ponta Porã, no interior do Mato Grosso do Sul, Então, a música sertaneja, né cara, ela faz parte da minha vida mesmo, então eu tenho uma propriedade, uma emoção muito grande em cantar a música sertaneja, quando eu recebi essa música, ela se chama Tô Indo Embora Também, é uma música inédita, já pensei de cara no Bruno Imarroni, porque faz sempre que a gente canta junto pelos palcos do Brasil, e nunca tinha, a gente nunca tinha cantado junto, né, numa gravação, o Bruno cantou um aniversário, mil a dois anos atrás, de surpresa, algo que, pô, sou grato até hoje. Que surpresa, hein? Bruno cantando. Foi um quintal, foi um quintal da clube dentro de casa, sabe? Olha só, gente, pra poucos isso, hein? Pra poucos. É, pois é, eu sou muito grato e foi uma forma de retribuir. Também tem o Bruno do Sorriso Maroto representando o Sorriso, representando a década de 2000 também, que é uma década muito importante pro pagode, pouca gente fala, inclusive, sobre a década de 2000 do pagode, mas que tem grandes representantes como Sorriso, como Revelação. É, eu me considero também um artista, sim, também me considero um artista da década de 2000, e o Bruno representando o Sorriso, cantando o Céu e Fé, que é uma música que nós, eu gravei ela no Exalta, em 2008, no Ilha da Magia, e que, uma música que eu fiz com o Bruno, né? Então, ter o compositor comigo na música é algo emocionante, os fãs de pagode adoraram essa junção minha com o Sorriso Maroto, e viver sem ti, né, cara? Junto com a Mariana, Mariana Rios, nós gravamos essa música em 2010, no último álbum do Exalta, foi a música mais tocada daquele ano, e virou um clássico na minha carreira, hoje poder regravar com a Mariana, depois a gente virar amigo, hoje temos uma amizade muito grande, muito forte, quem assiste o vídeo dessa música no YouTube, né? Dessa gravação nova, do Infinito, percebe, hoje em dia é nosso entrosamento muito maior, a gente muito mais maduro como cantor e como amigo, muito mais íntimo, então ficou uma versão muito especial, estou muito orgulhoso dessa versão nova de Viver Sentir.